Olá, eu sou Carla Vatier e estamos no ar com o governo agora. E a gente segue acompanhando a crise política na Venezuela. Novas manifestações contra e a favor do governo de Nicolás Maduro foram convocadas para hoje. A situação no país vizinho mobilizou o governo brasileiro. Logo cedo teve reunião aqui em Brasília. Vamos então conversar com a repórter Luciana Collari de Holanda, que tem outras informações. Oi, Luciana. Olá, Carla. Olá para você que assiste a TV Brasil. A reunião durou pouco mais de uma hora aqui no Ministério da Defesa. Participaram dela o presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva e os comandantes das Forças Armadas. Segundo o ministro da Defesa, essa foi uma reunião de rotina que acontece quando há situações como essa de tensão num país vizinho. A ideia é que o governo brasileiro fique a par das movimentações na Venezuela. Daqui, o presidente Jair Bolsonaro saiu direto para o Palácio da Alvorada, a residência oficial. E antes, ele disse que está próximo de zero a intenção de intervenção direta do Brasil na Venezuela. Ele voltou a afirmar, então, que o Brasil não vai intervir diretamente na Venezuela e que a orientação é conceder asilo aos militares dissidentes. O presidente Jair Bolsonaro manifestou ainda preocupação com os reflexos da crise no país vizinho, nas áreas de energia elétrica e petróleo. Vamos ver. Com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política da Petrobras, não intervencionista da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Problema sério, o guri não fornece mais, não é nenhum boicote. É porque, ao não fazer a manutenção das linhas de transmissão, não recebemos mais energia de guri da Venezuela. Então, agora é a situação emergencial. A situação emergencial. Nós não podemos continuar de forma eterna com a energia de óleo diesel, né? Porque nós aqui, o resto do Brasil, pagamos um pouco mais de um bilhão por ano para a energia de Roraima. Já o ministro da Defesa esclareceu que não há uma nova operação acolhida. Que o que há, na verdade, é uma continuação dessa operação que já dura um ano e meio e ajuda na recepção e interiorização dos venezuelanos que chegam pela fronteira do Brasil. O que houve foi reforço nos recursos. Vamos ver. Não é nova, é a continuação que nós estamos fazendo e muito bem feita. Por que você está chamando de uma nova? Porque os recursos previstos para um ano acabou em março. Então, o Ministério da Defesa fez uma suplementação e ontem saiu realmente os recursos para que a gente prolongue a operação por mais um ano. Então, não é uma nova operação acolhida, é a continuação da mesma que está indo muito bem. Carla, e a gente continua acompanhando essa situação na Venezuela e eu volto a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Voltamos com você. Combinado, Luciana. Muito obrigada. Bem, o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto